Bom, está aqui essas últimas imagens aqui do Rio de Janeiro na estação central do Brasil, eu e o Júlio Eros mostrando aqui na Praça Duque de Caxias, no centro, e o Palácio Duque de Caxias ali, à minha esquerda. E mais lá na frente, ainda aparecendo um Big Bang. Então está aí, estamos matando a nossa expedição agora, com as nossas últimas imagens aqui do Rio de Janeiro. E agora estamos de volta para São Paulo e Curitiba. Eis aqui a nossa missão cumprida. É Expedição Cultural Júlio Eros e Mr. Douglas.